Sempre que eu vejo você por aí Cheio de se me chamar pra sair Vou te enrolando até te cansar Se quer de verdade vai ter Mas vai ter se provar Faz pouco tempo que eu tô disponível Mas faz muito tempo que eu vejo você Você não tem tipo Tem pressa se a mina é bonita Passou por você Eu não entendo porque eu tô afim Estalo os dedos, você vem pra mim Mas não quero ser só mais uma aventura Você vai ser só meu e eu vou ser só sua Mas vai ter se provar Mas vai ter se provar Mas vai ter se provar Vem viver comigo no amor bandido Juntos somos mais quentes do que o sol Não quero apenas beijar Vem provocar Dança na batida Me convida no olhar Vamos por parte Vou te levar Se rolar rolou Vai esquecer que já teve um outro amor Só sei que não tenho mais tempo a perder Com tantas na pista só vejo você Mesmo que isso tudo pareça loucura Essa não vai ser só mais uma aventura Eu quero te provar De outro eu quero provar De outro eu quero provar Sempre que eu vejo você por aí Um dia enrolando até te cansar O que de verdade vai ser Mexe o corpo na batida Desce, sobe, desse jeito é parecida Quebra tudo, vem pra pista Tá rolando a sua batida favorita Mexe o corpo na batida Desce, sobe, desse jeito é parecida Quebra tudo, vem pra pista Tá rolando a sua batida favorita Vem viver comigo um amor perdido Vem viver comigo